Boa tarde meu amigo da Penha Online, aqui rua José Abraão Francisco, semana passada arrebentou o cano da Águas de Penha, desceu muita água, muito barro, então a minha reclamação é, eles vieram aqui ó, nessa rua, na minha rua, na minha casa, limparam tudo, a boca de lobo, eu que tava arrumando agora, deixaram com um buraco aqui no lado aqui ó, tiraram isso tudo fora, isso aqui tá uma pedra solta e mais, tá bom? Tá limpo, pra cá não pegou e pra cá eu limpei esse meu trechinho aqui, eu limpei semana passada, eles estavam limpando a rua dali ó, a rua ali da onde é que é a Penha Log, que sobe lá onde é que arrebentou o cano, só que olha a tristeza que tá aqui ó, limparam lá e não limparam esse pedacinho aqui ó, eu não sei qual é o critério que eles usaram, porque aqui, esse meu aqui eu limpei, eu mesmo passei a mangueira d'água e eu mesmo limpei. O do vizinho ali, parece que foi jogado numa água e esse pedaço daqui, olha só, olha onde é que tá a emenda, parece que foi limpado e o outro lado aqui ó, olha como é que tá isso aqui, tá um poeirão só e daqui pra cá, olha como é que tá isso aqui, por que que eles não limparam? Essa é a minha pergunta, olha aqui ó, isso aqui tá um poeirão, um poeirão que vocês não fazem ideia.